Amigo, amiga, hoje eu tô mais relaxado pra falar com vocês da boa notícia que eu soube hoje. Segunda-feira, segunda-feira agora, começa a vacinação pra geral. É, por enquanto, ainda estamos com a área médica, 60 a mais médicos e enfermeiras, fisioterapeutas, gente dos asilos, cuidadores dos asilos, dos amparos sendo devidamente vacinados. Mas a partir da semana que vem, entramos com os nossos velhinhos e velhinhas, alguns até com a aparência de meninos e meninas, pra essa vacinação que, como eu sei, nós sabemos fazer como ninguém e, como eu espero, a gente vai surpreender a todo mundo, vacinando com mais velocidade e com mais competência esse povo, pra que a máquina volte a funcionar. A máquina de empregos, a máquina de produção, a máquina de lucros, a máquina de felicidade pro povo brasileiro. Né, porque onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E sem emprego, não há pão. Sem produção, não há emprego. Sem vacina, não há nada disso. Então, que bom, semana que vem a gente começa a vacinação, porque corre mais risco e depois, passo a passo, pra toda a população brasileira. Tô feliz da vida. Tá falando.